Fala aí, galerinha, tudo bem com vocês? Vamos dar início a mais uma aula do curso Física para o Enem e Energia Térmica, parte 2. A aula de hoje é a aula 2, Influência da Pressão na Mudança de Estado. Não esquece de se inscrever no canal Na Casa do Brasil, dar um like nesse vídeo e compartilha com os amigos, beleza? Bom, então a gente considerou na aula anterior o aquecimento de uma substância sob pressão atmosférica normal e a gente viu naquelas curvas que a fusão ocorria a 50 graus Celsius e a vaporização ocorria a 90 graus Celsius. A gente pode retomar aquele diagrama de estados, supondo a realização da mesma experiência no recinto em que a pressão se mantenha no valor constante, só que agora a gente vai considerar um pouco maior do que a pressão atmosférica normal, né? Então vamos considerar 80 cm de mercúrio. Então, para obter essa pressão um pouco mais elevada, a gente vai utilizar o interior da panela de pressão com um medidor de pressão, um manômetro, instalado aqui na sua tampa. Então, observe que partindo do ponto X', a temperatura da substância vai crescendo até alcançar o valor correspondente aqui em Y', que é mais ou menos, vamos chutar assim, por cima, 52 graus Celsius. Então, nessa temperatura, que se mantém constante porque ela está em cima da curva de mudança de estado, então ocorre a fusão da substância, né? Então, sob pressão mais elevada, a gente viu que a fusão também ocorre em uma temperatura mais elevada. Nos gráficos anteriores, se você voltar nas aulas anteriores, você vai ver que a gente alcançava isso aqui em 50 graus Celsius e agora não. A gente aumentou a pressão, então a temperatura também se elevou. Então, se o aquecimento, ele continua depois que o líquido se quiser, a temperatura continua crescendo até alcançar o valor W' aqui, né? De, vamos chutar, 92, 93 graus Celsius. Então, nessa temperatura, mais uma vez, como está em cima da curva, né? Ela não varia durante certo tempo porque está ocorrendo a vaporização do líquido. Então, sob pressão mais elevada, a vaporização também ocorre em uma temperatura mais elevada, né? Mais uma vez, se você voltar nas aulas anteriores, você vê que a vaporização, ela ocorre a 90 graus Celsius, né? E aqui não, a gente aumentou a pressão para 80 centímetros de mercúrio e a pressão e a temperatura de vaporização também se elevou. Então, como regra geral, para a maioria das substâncias, a temperatura de mudança de estado de uma substância, ela é tanto mais alta quanto mais elevada for a pressão sobre a qual se realiza, beleza? A gente pode explicar isso através das mudanças de estado endotérmicas, né? Que é a passagem do estado sólido para o estado líquido e passagem do estado líquido para o estado de vapor, que se realizam com um aumento de volume. Então, a pressão mais elevada, ela se opõe a essa tendência, né? Se o volume aumenta, é necessário uma maior pressão para dar conta daquele volume, para dificultar a expansão da substância. Então, torna-se muito mais difícil a mudança de estado, que só vai ocorrer em uma temperatura cada vez mais alta, né? Então, quanto maior for o grau de agitação das moléculas. Então, evidentemente, se a pressão for mais baixa, as mudanças também vão ocorrer em temperaturas mais baixas. A água e algumas outras substâncias, né? Como o ferro, o bismuto e o antimônio, ao sofrer fusão, ocorre uma coisa muito interessante, né? Eles não aumentam o volume. Na verdade, ela diminui o volume. Uma coisa que é muito incomum da gente ver, né? Então, como consequência, a pressão é mais elevada, tende a aproximar as partículas, o que favorece a mudança de estado. Então, é por isso que quanto mais elevada for a pressão, mais baixa sai a temperatura de fusão do G. Então, nessa figura aqui, né? Vamos considerar ela fora de escala. A gente vê o diagrama de estados da água, né? Observe que a curva de fusão, né? A curva 1, ela está inclinada para a esquerda, né? Ao contrário do que acontece na maioria das substâncias. Então, isso explica a formação de líquido na trilha de uma superfície de gelo deixada por um patinador, né? O peso do patinador, ele aumenta muito a pressão na superfície da pista, o que favorece a fusão do gelo na temperatura da pista. Então, sob a pressão normal, o chumbo líquido, ele ferve a 1750 graus Celsius. Caso ele seja submetido a uma pressão superior à normal, como variará a temperatura em que ele se vaporiza? Por quê? Então, a gente viu aquela regra geral, né? Que diz que a temperatura de mudança de estado de uma substância, ela é tanto mais alta, quanto mais elevada for a pressão sobre a qual se realiza. Então, se a 1750 graus Celsius o líquido ferve, né? Ou seja, ele vaporiza. Então, se ele for, isso sob pressão normal, então se ele for submetido a uma pressão superior, vai ser necessário, né? Uma temperatura maior, que é esse valor de 1750 graus Celsius, né? Então, só para deixar bem claro, isso acontece porque na vaporização, os átomos, né? De substância, eles tendem a se afastar entre si. Vocês lembram da grande mobilidade que eu falei do estado gasoso? Então, a mudança de estado, ela só ocorre aí na temperatura mais elevada, quanto mais alto for o grau de agitação das partículas. Beleza? O enxofre, ele sofre fusão a 119 graus Celsius, sob pressão normal. Sabe-se que o enxofre é uma substância que se expande ao fundir. O que ocorrerá com a sua temperatura de fusão no caso de aumentar a pressão exercida sobre ele? Por quê? Então, mais uma vez, aplicando essa regra, né? De que a temperatura de mudança de estado é tanto mais alta, quanto mais alta for a pressão a qual se realiza. Então, se a pressão normal, a temperatura de fusão é 119 graus Celsius, então, sob uma pressão mais elevada, o enxofre só irá se afundir se também tiver uma temperatura mais elevada. E lembre-se que na fusão do enxofre, há expansão, né? É dilatação da substância. A gente vai ver isso nas próximas aulas. Então, o aumento da pressão, ela se opõe a essa tendência. Ela dificulta o aumento de volume, né? Então, para isso, para poder manter essa dificuldade, tem que haver uma temperatura mais elevada. Tem que impor uma temperatura mais elevada. Na seção do você sabe por quê, você sabe me dizer porque a informação de que o gelo, água sólida, flutua em água líquida, permite concluir como a temperatura de fusão do gelo varia com a pressão exercida? Sim, sim ou não? E a informação de que uma garrafa de vidro, completamente cheia de água e bem tampada, estoura quando deixada no congelador por algum tempo, permite concluir alguma coisa sobre a fusão da água? Sim ou não? E por quê? Diz que na patinação sob o gelo, o deslizamento é facilitado por onde o patinador passa, porque o gelo sob as lâminas dos patins se funde, reduzindo o atrinto. Estando o gelo em temperaturas inferior a 0 graus Celsius, explique por que se forma água líquida na passagem do patinador. Se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreve no canal e aí para o Nacadamem Brasil, comenta suas dúvidas e sugestões para as próximas aulas e cursos, beleza? Até a próxima aula!